Esse é um vídeo daqueles de documentação que eu sei que vocês gostam demais aqui no canal porque tira dúvida de muita gente. Eu me chamo Jaqueline Cieberti e sou arquiteta. Quando eu falo de projeto de bombeiro, quando eu falo de projeto que vai para a prefeitura, quando eu falo de projeto para vigilância, agora falei daquele vídeo da NBR 16-280, sempre tem a dita cuja da ART ou RRT. Mas afinal, o que é isso e qual é a diferença de uma e de outra? A ART é Anotação de Responsabilidade Técnica. É um documento que um profissional que está registrado no CREA, Conselho de Engenharia e Agronomia, que ele é federal, mas tem os órgãos estaduais que regulam os profissionais de cada estado. E o RRT? O RRT é o Registro de Responsabilidade Técnica. Ele é fornecido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que também é federal e também tem as suas jurisdições nos estados brasileiros. Tanto ART ou RRT são aceitos porque antigamente os arquitetos e os engenheiros pertenciam ao mesmo conselho. Desde 2011 existe o CAL e a gente ainda trabalhava com o sistema do CREA, mas de 2012 para frente a gente trabalha só no sistema do CAL. Então, algumas prefeituras que ainda não atualizaram os seus sistemas, eles têm só o nome de ART, mas na verdade o RRT e ART, os dois têm a mesma validade e são como se fossem documentos similares, só são fornecidos por órgãos diferentes e também porque são profissionais. Um é engenheiro e o outro é arquiteto. Cada profissional, cada profissão dessa, tanto engenharia quanto arquitetura, tem as suas habilidades específicas. Então, tanto no site do CREA como no site do CAL, que eu vou deixar aqui o link na descrição, você consegue ver quais são as atribuições tanto do engenheiro quanto do arquiteto. Os dois podem fazer projetos e os dois podem executar obras. É claro que tem uns que preferem nichar e preferem assim, eu só faço esse tipo de projeto, eu só trabalho com execução, eu só trabalho com interiores, porque esse profissional, ele fica mais apto a trabalhar com esse tipo de projeto e sente mais facilidade e eles acabam se especializando. É como no médico, você acaba indo no médico, você vai no clínico, mas se você está com problema de pele, você vai no dermatologista, se está com problema no coração, você vai no cardiologista, você vai no especialista. Então, existem escritórios como o meu, que a gente desenvolve o projeto arquitetônico e temos a equipe que faz os projetos complementares e também fazemos a parte do acompanhamento da execução. Gostou desse vídeo? Você tem mais dúvidas sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal e de dar aquele like para dar aquela fortalecida. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.